Eu falei durante um período sobre a vida de José, e também falei até o final, e hoje eu estou iniciando semana passada falando sobre a vida de Moisés, e eu ainda tenho lá tantas coisas para falar, vou falar sobre a vida de Josué, sobre a vida de Davi, sobre a vida de Jesus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou tão ocupado que Deus tem que me preservar pelo menos mais de 50 anos, porque, não é verdade, eu estou muito ocupado. Capítulo 2 do livro de Êxodo, lembrando irmãos que não é uma pregação, pregação é quando você, a própria palavra diz, pregar uma ação, daí vem a palavra pregação, mas não é isso, o que nós fazemos aqui, que já conhecemos bastante a Bíblia, é falar sobre a vida destes homens, que nos inspira até hoje, e sempre vai sair uma palavra para o nosso dia a dia, este é o nosso objetivo sempre. Então eu gostaria que você abrisse, para que nós pudéssemos ler, capítulo 2, verso 1 até verso 10, fala do nascimento deste grande servo de Deus, e eu estava lendo, ele disse que foi um dos homens que ele falou face a face, foi Moisés, um homem muito íntimo, então eu gostaria que você, você vai sentir vontade depois de continuar lendo, mas não vai poder, senão você perde o que eu vou falar neste momento, tá bom? Nascimento e educação de Moisés. No primeiro versículo, você sabe que ele nasceu numa família de sacerdotes, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu a luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, no carriçal, a beira do rio, era uma vegetação. A irmã do menino ficou de longe, ela, claro, ela foi lá e falou, o que vai acontecer com meu irmão? Para observar o que lhes haveria de suceder. Por milagre, desceu a filha de faraó, para se banhar no rio, e com ela as suas donzelas, passeavam pela beira do rio, e vendo-a, ela, o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, e ela teve compaixão dele, e disse, este menino é dos hebreus, que lá o homem mandou jogar no rio. Então disse a sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie esta criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai, e saiu pois, a moça chamou a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino, cria-me, eu pagar-te-ei o seu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de faraó, da qual passou ele a ser filho, e lhe chamou Moisés e disse, porque das águas te tirei. Até este ponto, nosso Deus e Pai, é sempre prazeroso, Pai, a gente ler a palavra do Senhor e meditar neste cuidado que o Senhor teve com Moisés e com todos os outros, e este cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. porque nós não somos aqui um acidente, não, o Senhor nos chamou. O Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. Por isso, Pai, nós estamos aqui com muita alegria, que esta palavra abençoe a vida de cada pessoa aqui nesta manhã. Este é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Quando nós pregamos a palavra, uma pregação, a gente tem sempre um objetivo. Quando vamos falar numa concentração grande lá fora, nós sabemos que vai muita gente que não é de igreja. Aí nós temos uma mensagem mais evangelística, falando da salvação, falando do propósito de Deus. Mas numa igreja, principalmente na parte da manhã, é uma igreja que só vem quase que praticamente todos cristãos. Então, a nossa palavra aqui é de instrução, para ajudar, para nos melhorar até o nosso conhecimento da palavra de Deus. que tem sido um cuidado desta igreja, neste curso que nós temos aqui, SEAB, CETEB, é instrução, é melhorar. Você, quando estuda, você precisa estar sempre atualizando, não é verdade? Um advogado, por exemplo, ele se formou, mas não resolveu o problema. Ele vai ter que estudar a vida inteira. Ele vai precisar saber novas leis. Um médico que se forma, o médico se torna um escravo. Ele nunca mais deixará de ter livros, receitas, medicamentos novos, para que serve, qual é o conteúdo. Ele tem que estar muito bem informado. E assim todas as áreas. Engenharia, todas as áreas. Precisa estar sempre, chamamos de reciclar. Estar sempre procurando conhecer mais, a respeito daquilo que você faz. É assim, nós pastores também somos assim. Nós não chegamos aqui de improviso. Nós estamos sempre preocupados com aquilo que vamos falar. Porque nós sabemos que quem vem aqui, não são pessoas quaisquer. Vêm pessoas de Deus. Que precisam ouvir da parte do Senhor. Portanto, Moisés, eu diria que, e o projeto de Deus. Porque Moisés foi, exatamente entrou num projeto. Primeira coisa, devemos ter em mente que, havia um povo, sofrendo. Havia um povo, sofrendo. E este povo, precisava de socorro. Então o Senhor, agora prepara então, este Moisés, para tirar, este pessoal lá do sofrimento. e aqui temos início então, Moisés, estava sendo preparado, nasceu, Deus iria cuidar, até ele se tornar adulto, para que ele pudesse, fazer um trabalho, para Deus. Lá na frente, ele ficou 40 anos, se preparando, para tirar o povo. 40 anos. É um período, muito longo. Portanto, tem início, o projeto. mas muito, Moisés, tinha que ser, muito preparado irmãos. Preparado por quê? Porque ele estava, sendo criado, dentro de uma outra cultura. Ele precisava, trabalhar. E a próxima mensagem, será quando Deus, tira ele do palácio, para poder começar o trabalho. Agora, o que eu queria falar, com os irmãos também, para nós, pensarmos. Vemos a dor, de uma família, que tem o nascimento, do seu filho, que já tinha, uma sentença, de morte. Vocês não imaginam? Eles tiveram um filho, e a ordem do faraó, era, todo menino, que nascer, homem, tem que jogar no rio, para, para os concordi-lo. Então, havia uma sentença. Olha a preocupação, deste casal, em, receber essa criança. Já tinha, portanto, uma sentença. Tiveram que, esconder o filho, por um tempo. E o Senhor, então, toma, a proteção, para cuidar, do seu futuro. Este futuro líder. Portanto, a mão do Senhor, já estava, ali com Moisés. Mesmo ali, você pensa, que foi jogado lá no rio, que ele ia cair no rio. Não, é Deus, que estava no controle. Ouça, o que eu vou te dizer, nesta manhã. É Deus, que está no controle, da sua vida. Não, seja, teimoso. É Ele, que tem o controle. Aquilo, que você faz, é porque, Deus está por trás. é Ele, que nos cuida. E quantas pessoas, sofrem, porque querem ser, autônomos. Jamais, nunca seja um autônomo. Permita Deus, cuidar da sua vida, cuidar do seu caminhar, do seu andar. Algo, que me chamou a atenção aqui, é que a mulher, a própria mãe, iria criar o seu filho, e ainda ganhar o salário. Você já viu, dá uma olhadinha no versículo 9, né? Olha o que que aconteceu, parece até uma armação, não parece? Levaram a criança, botaram lá na beira do rio, a filha de faraó, ia dar uma, eu não sei se ela andava lá de espida, deve ser, naquela época, na beira da água, lá, pegando aquele sol da manhã, né? E o Moisésinho, está lá no cesto, e a mão do senhor, estava sobre ele. Esse é meu, esse é meu futuro líder, ninguém vai tocar nele. Aí a filha, quando descobriram, a menina, você quer que eu arranje, uma pessoa para cuidar? Chamou a própria mãe. Aí a filha de faraó, vou dar um salário, versículo 9, o que que diz aí? Já leu na sua bíblia aí? O que que diz aí? Então lhe disse, a filha de faraó, leva esse menino, cria, e eu pagarei a você o salário. Irmãos, coisa boa, quando você está sob os cuidados de Deus. Eu procuro viver uma vida, aos cuidados de Deus, gostaria, mas não sou, uma pessoa perfeita, mas eu gostaria de ser, porque Deus precisa, merece, que a gente seja perfeito, não é? Mas eu, eu sou muito, vendo como Deus faz as coisas. Terceiro aspecto, Deus agora prepara, a saída do seu futuro líder. Vamos então pensar, Ele agora prepara, a saída do seu futuro líder. Tirado o conforto, após ele estudar, tendo aprendido a língua, e os costumes, Deus agora, eu vou te levar, Moisés, para um novo período de vida, eu vou dar para você uma família. Olha o cuidado de Deus, o que eu queria que eu frisar bem hoje é esse, como Deus cuida das coisas. Agora você vai, seguir com a leitura. Então nasceu, foi criado pela filha de Faraó, e ele chegou agora a ser um homem adulto. E Deus agora, precisava tirar ele de lá. O que que ele fez aqui, no verso de número, 11 em diante. Capítulo 11, capítulo 2, verso 11, aqui nós temos a trajetória. Moisés comete algumas falhas, o que que ele fez? Ele matou uma pessoa, escondeu na areia, eu não vou ler tudo, só estou contando para você. Ele viu um camarada, batendo num hebreu, sua família, ele olhou para um lado, para o outro, deu-lhe uma pancada na cabeça, não sei com o que, matou, e escondeu na areia. E depois mais da frente, tornou a fazer outra coisa. Ia fazer. Mas aí foi, rapaz, você pensa que todo mundo, o pessoal viu, se escondeu na areia. Aquilo serviu para Faraó, tirar do palácio. Vamos ler agora, aí você entende. Acompanhe a leitura, se você puder. É uma leitura mais longa, um pouquinho. Naqueles dias, sendo Moisés, vou colocar outra lente. Sendo Moisés, já homem, saiu a seus irmãos, e viu os seus labores, penosos, e viu que certos egípcios, espancavam um hebreu, do seu povo. Olhou de um lado, e para o outro, vendo que não havia ali ninguém. Matou o egípcio, e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que dois hebreus, estavam brigando, disse ao culpado, ô rapaz, que negócio é esse? Por que está espancando o teu próprio, o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe de juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois Moisés, e disse, com certeza, descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém, Moisés fugiu da presença de faraó, e se deteve na terra de Midian. Midian é os Midianitas, que era filho de uma, de uma família de, Abraão, com quietura, vem de uma descendência, interessante, dali surgem os Midianitas, só para você entender, como é que funciona isso. O sacerdote de Midian, tinha sete filhas, agora vai chover na horta de Moisés, e elas vieram tirar a água, e chegaram no bebedouro, para dar beber ao rebanho dos pais, então vieram os pastores, e as ensortavam, Moisés, porém, se levantou, e defendeu, e deu de beber o rebanho. Tendo elas voltado, a Reuel, seu pai, este lhe perguntou, por que vocês viestem hoje, tão cedo? Responderam ela, a um egípcio, nos livrou das mãos dos pastores, tirou a água, e deu de beber ao rebanho. Aí o homem perguntou ao pai dela, onde está? Ele, disse as filhas, por que você deixasse lá este homem? Este homem é precioso, chamai para que, coma pão aqui em casa. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés, a sua filha Zípora, a qual deu a luz? A um filho, a quem lhe chamou Gerson, porque disse, sou peregrino, em terra estranha. Até este ponto. Então agora, vocês já vejam, Moisés sai, do palácio. Qual foi a maneira, que Deus quis tirar ele do conforto? E a pior coisa que tem, não é irmão? É quando a gente, está no nosso conforto, não é? A gente entra no nosso conforto, e para sair daquilo, não é? É difícil. Mas Deus disse, eu preciso de um homem, que vá no Egito, tirar o meu povo, e não pode ser um qualquer, mas eu preciso tirar dele, aquele conforto. Você imaginou Moisés? Na hora de sentar na mesa, aí, todo mundo servindo Moisés. Devia ter alguém que botava assim, o meu nome, o guardanapo no pescoço dele, né? Ele devia ser um dengo, né? Devia ser um baita de um homem bonito, né? Criado no palácio, roupas finas, linho fino. Agora Deus disse, vou te tirar, vou tirar de você a mamadeira. Quantos aqui tiveram filho que tinha mamadeirinha? Chupeta, né? Como é difícil tirar a chupeta da criança, né? Você tira a chupeta, ele fica procurando, meu neto tinha chupetinha, meu Deus do céu, pepita, que nem pepita, pepita, a gente escondia a pepita, até ele deixar, não é verdade? Aí quando você tira a chupeta, é igual o filho mimado, né? Quando a mãe não faz o que ele quer, aí mamãe vai lá, faz aquele dengo. Eu sei que aqui não tem mãe nenhuma que faz dengo. Porque fazer dengo a filho, você estraga ele, né? Você tem que botar para trabalhar, enquanto cedo. Se é homem, bota para lavar banheiro, varrer casa, varrer quintal. Se é mulher, bota para lavar roupinha, para aprender, arrumar cozinha. Porque eu vou te contar, é muito triste casar com uma mulher, que não sabe cozinhar, não sabe lavar, não sabe fazer nada, né? Deve ser horrível, né? A minha mulher, eu estou contando a história da minha família. Minha mulher, ela era de uma família de nove irmãos, e ela é a mais velha. Ela com 12 anos, tinha que cozinhar para todo mundo, costurar. ela tinha que fazer tudo. Quem levou a melhor foi quem? Quem levou a melhor? Deus estava preparando ela para mim. Deus preparou Moisés para ele. A minha mulher foi preparada para mim. hoje, hoje ela lava, coze, passa, faz tudo. Camisa, ela costura, ela é especialista. A comida que ela faz, você tem que comer de joelho. Porque ela foi preparada para mim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Moisés foi assim. Deus tirou ele do conforto, falou, Moisés, eu vou te, agora nós vamos fazer um negócio, vamos fazer. Agora você vê, ele sai do palácio, sai daquele conforto, e agora, coitada Moisés, entrou em uma outra fase da vida. A vida destes homens, ouça o que eu vou te dizer, é o nosso espelho. se você não espelhar a sua vida, na vida destes homens, você não conheceu o bispo Roberto Macalister. Quantos aqui, chegou a conhecer o bispo Roberto? Poucas pessoas. Sabe o que é um homem extraordinário? Um homem de uma disciplina, ele era americano, ou canadês, sei lá. Mas era um homem, ele foi o meu espelho. Porque eu o conheci, eu tinha 21 anos, 22. Foi quando iniciamos a nova vida. Ele era um espelho. Um homem que, de uma pregação pura, pregação limpa, amava a obra do Senhor. Ele viajava para a América, para pregar nas igrejas, para trazer recursos. E quando ele chegava aqui, ele aplicava tudo na igreja. Ele nunca, teve nada para ele. Uma casa que ele tinha, ele vendeu para comprar a igreja, de bom sucesso. Um homem dedicado, da obra do Senhor, e ele nos ensinava, como deveria ser a postura, de um pastor. Tem outro irmão ali, que também conviveu lá na BI conosco, lá dali. Eu tirava oferta lá na BI, ajudava. Foi uma época boa. Mas é um espelho para mim, ele foi um espelho. E eu hoje, vivo muito em função disso, daquilo que ele, me ensinou, e passou para a minha vida, como exemplo, de amar, respeitar, e jamais chegar no púlpito, improvisado. Ele disse, nunca chegue, no púlpito, sem o que falar. Ele disse duas coisas para a gente. Todo pregador, tem que saber, o que vai pregar, para quem vai pregar, e qual o objetivo. Se ele não fizer isso, ele não alcança. Primeira coisa, eu tenho que saber, o que eu vou pregar. Para quem, eu vou pregar. E o objetivo, o que eu quero, como resultado, da pregação. Ele nos ensinou, como fazer. E eu sou, desta origem. Então, esses homens, são exemplos para nós. Deus disse para Moisés, agora, você vai ter início, a sua missão, a qual eu tenho para você. Não é palácio? Moisés, acabou o palácio, agora é trabalho, árduo, você vai voltar, lá no Egito, para tirar o meu povo, de lá. Agora, a coisa vai mudar. Mas você precisa, receber, um treinamento, ostensivo. O que aconteceu? A primeira coisa, sai do palácio, e vai cuidar de ovelha. recebe um cajado, recebe um cajado, aquela madeira curvada, que quando a ovelha cai, é para puxar. Pegou o cajado, aquele que estava dentro do palácio, agora, ele está lá, no meio do mato, no meio do nada, sozinho, cuidando de ovelha. foi treinamento, ali foi, começou o treinamento dele. Deu a família, responsabilidade, agora você vai, trabalhar comigo. Uma vida cuidada por Deus, ela vai, viver melhor, irmãos. Uma vida cuidada por Deus, ele vai, viver, melhor. Ouça isso, quando você permite, Deus cuidar da sua vida, a sua vida será melhor. Se você tem negócio, tem escritório, o que você tiver, coloque Deus, como seu parceiro. Não tente ser autônomo, não tente. Se você tem um escritório, quando abrir a porta do escritório, entra, fecha a porta, primeira coisa, uma boa oração. Você tem comércio? Quando abre a loja lá, para vender borracha, e outras coisas? Senhor, é aqui que eu ganho, meu pão de cada dia. É aqui, o pastor Robles, tem escritório, não é? Quando ele abre o escritório, Senhor, é aqui que eu levo o pão, para a minha linda esposa, que eu nem sei onde está, deve ter saído, está lá fora, não é? Ah, está aqui. É aqui que eu ganho o pão, para sustentar. É até para dar presente, para o meu netinho, não é assim? Quando você entrar, no seu consultório, faça isso. Quando você sair, de manhã cedo, Sirico, Senhor, estou em busca, vai comigo, que a Nilcinha, está em casa esperando. Você está entendendo, o que eu estou dizendo? Coloque Deus, no centro, da sua vida, naquilo que você faz, quantas pessoas, não são, bem sucedidas, porque não deixa Deus, agir, não deixa Deus cuidar, ouça isto, isso é para ajudar você. Agora, Moisés vai ter, o seu primeiro contato, com Deus, e aqui nós chegamos, no capítulo 3, dá uma olhada, para o capítulo 3, aqui nós temos, um contato, no verso 23, o rei do Egito, morre, decorrido muitos dias, morreu, o rei do Egito, verso 23, do capítulo 2 ainda, filhos de, os filhos de Israel, gemiam, sobre a servidão, e por causa dela, clamaram o seu, e o seu clamor, subiu a Deus, ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se, da sua aliança, com Abraão, com Isaac, e com Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou, para a sua condição, agora Moisés, precisava, ter o seu primeiro, encontro, com o Senhor, e aqui no capítulo 3, é o primeiro, encontro dele, é aqui que ele vai começar, a ouvir, Deus, até então, ele ouvia, faraó, ele ouvia, filha de faraó, ele ouviu, seu sogro, mas ele disse, agora Moisés, esquece do seu, seu sogro, esquece de, faraó, agora é comigo, você agora, já é um homem, capítulo 3, apacentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho, para o lado, ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Oreb, agora sim, apareceu-lhes, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e disse que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, então disse consigo mesmo, irei para lá, e eu verei esta grande maravilha, por que que a sarça não se queima, por que que a sarça não se queima, vendo o Senhor, que ele voltava, para ver, oh gente, viu Deus, vendo o Senhor, que ele voltava, para ver, Deus do meio da sarça, chamou a atenção dele, chamou, diz, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, eis-me aqui, Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está, é terra santa, disse mais, eu sou Deus, do teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Moisés escondeu o rosto, porque temeu, olhar, para o Senhor, aqui foi o primeiro encontro, pessoal, com Deus, ali Deus estava preparando, este servo dele, para esta obra maravilhosa, ali temos início então, o livramento do povo do Senhor, Deus não podia livrar, com qualquer pessoa, a resposta para nós hoje é, ninguém pode salvar, o pecador, só Jesus, quem pode ler para mim, João 3,16, você tem, podemos ler mais uma vez, tudo aqui, tudo junto, tudo junto, só Ele salva, tiraram o povo do Egito, tinha que ser um homem preparado, não eram qualquer, porque mais tarde, nós vamos ver, não hoje, Deus agora, coloca poder, na vida de Moisés, Moisés reclamou, eu não posso fazer, ele disse, rapaz, agora o problema, eu quero, Moisés, eu só quero de você, uma coisa, me ouça, Moisés, me obedeça, Moisés, agora é comigo, acabou, Faraó, acabou, a filha de Faraó, acabou, seu chogro, agora é comigo, Moisés, Deus disse para Moisés, agora o seu contato, não é mais com a filha de Faraó, nem com Faraó, nem com seu chogro, agora é comigo, Moisés, por isso eu te disse, tira a sandália dos pés, porque daqui por diante, Moisés, acabou a brincadeira, eu vou te preparar, eu vou te botar na faculdade, Moisés, será a nossa próxima mensagem, faculdade do deserto, pessoas que nunca passou pelo deserto, nunca vai conseguir muita coisa, o deserto, é onde Deus fala baixinho no ouvido da gente, é onde ele diz, isso é assunto para depois, não é hoje, por hoje chega, estou parando, disse, tira a sandália dos pés, eu tenho algo novo para você, eu tenho, algo maior, para a sua própria vida, papel aberto aqui, dentro deste capítulo 2, 21 a 22, nós temos, a lição, tão poderosa, que é a lição do fracasso, Moisés, Deus vai ensinar ele, o que é ser fracassado, até então ele dava a ver, agora você vai aprender, como é que vive com pouco, só comia o pão, que o sogro dava, aí os colegas dele, um dia, eu vou procurar aquele colega, onde está aquele rapaz aqui, o filho da filha, aí ele foi estar no lugar, eu vou lá conhecer, os colegas dele, fui lá, vou chegar lá, ô Moisés, o que você está fazendo? Eu sou pastor, esse rebanho é seu? Não, é do meu sogro, esse cajado, eu peguei emprestado, ele me dera emprestado, que lição, de humildade, ensinou ele a ser humilde, tudo que ele tinha, não era dele, ele só tinha, você só tem, você só tem Deus, nada mais, é ele, o dono de todas as coisas, que Deus te abençoe, entenda isto, ele está no controle, ele está no controle, ele está no controle, ele está no controle da sua casa, na sua casa, da sua família, dos seus negócios, dos seus genros, da sua nora, do seu avô, da sua avó, ele está no controle, entenda isso, e ele vai chegar, mesmo que você esteja, passando por um momento, de tribulação, ele vai te tirar, dessa situação, ele vai te tirar disso, vamos ficar de pé, igreja de Deus, desculpa, tchau, 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 Obrigado.